Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui na Casa Shopping, já saímos do carro. E o que vai ter lá, mãe? Casa África, da Olimpíada. É a Casa África. Vamos mostrar lá, mãe. Vamos mostrar. Lá em cima, tá vendo vários, gente? Lá em cima, tá vendo, gente? Vários, especialmente. Então, a gente vamos lá naquele andar. Olha como bonito. Casa Shopping. Que é muito bonito. E a amiga a gente vai chegar lá. Casa África. Aí a gente vai encontrar também a minha amiga. Olha lá, gente. Demos uma agente. Gente, a gente vai encontrar a minha amiga. O nome dela é o seu filho. Quando ela chegar, a gente vai gravar mais. Vamos mudar. Vamos mudar, né? Que é melhor. Vamos surre. Olha, gente, tá demorando, tá bem. A gente acha que é no quarto, né? A gente acha que é no quarto, né? Eu acho que é no quarto. Esse aqui, não, não. Olha, a gente é no terceiro. Isso, terceiro. Não, é no quarto, gente. Ih, olha lá o cavalo. Que lindo. Nossa, esse problema. Não, não. Olha, que lindo. Quatro, né? É, por quê? Agora, a gente vai ver onde é que é o final da fila. Porque tá muito grande, gente. Esse aqui, né? Pra pegar o ticket e depois é o fila do outro. Pra entrar no avião. Olha lá pela janelinha, mãe. Ih, gente, isso é muito legal. É muito enorme. Beijo. Quando ela chegar, a Sofia, eu fui perguntando pra vocês. Meu nome é minha amiga. Peraí, deixa eu te mexer. Mostra aqui, Alisson. Aqui é a Sofia. Aí a gente vamos ver agora aqui. Nós vamos ver aqui a terminão. E depois a gente vamos pra... É, nós vamos pra... É, comer o avião. Beijo. Beijo. A gente vai esperar. Agora se orgulha de apresentar aos brasileiros e a todos os visitantes do maior evento esportivo do mundo. Apertem seus cintas e tenham uma boa viagem. Beijo. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Chora! É funcionista! Fica! Vamos! Vamos lá! Estamos esperadas, vem até lá e vê para ver que a cultura fica. Vamos lá! 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 Música Deixirei R savings Deixirei Mais Pode fazer risquinho O rosto é claro ou é o escuro? Pode, claro A tia vai fazer branco e a sua escura no meio E volta amarelinha, tá bom? Você quer o amarelo neon ou você quer o amarelo normal? O neon é aquele ácido Claro Olha O outro lado, o outro ladinho. Obrigado. E no queixinho, o senhor só pode continuar de bolinha, fazendo o caminho do nariz para o queixo. Você quer dois traçinhos aqui? Quer? Sofia, olha o queixo do nariz. Que cor que você quer, sussô? Espera aí, senhora. Só como encheu o cachinho do nariz? Branco, azul e vermelho. Esse azul aqui fica muito bonito com vermelho. Tá. Então a gente pode fazer branco e azul aqui. E aqui aqui. E aqui. Tchau, tchau. Tchau.